o salve galera beleza cara como que cês tão tão aqui com mais um vídeo é o seguinte porque que eu tô na minha conta secundária vocês devem estar se perguntando é o seguinte galera eu tô aqui para dar uma dica muito valiosa de como juntar diamantes porque é o seguinte tem uns inscritos meus que é uns inscritos e uns amigos meus que me perguntam como conjunto tanto diamante por semana galera é muito simples entendeu e eu com paciência vou explicar para vocês de várias táticas que levam a ter bastante diamante e eu tô na minha conta secundária para provar que não é questão de nível é questão de jogabilidade de calma entendeu mano tem aquele pessoal lá que pega 50 diamante caraca velho tô com 50 diamante vou abrir um baú entendeu vou desbloquear um slot de runa entendeu calma galera calma que o tio aqui vai explicar para todo mundo mas antes é primeiramente eu gostaria de agradecer todos os novos inscritos todos vocês estão aqui no coração do papai agradeço demais vocês galera estão ajudando bastante canal e mano sejam todos muito bem-vindos e fiquem até o final para ver um aviso importante do canal tá certo vamos começar eu junto em média 180 diamantes por semana como como vocês devem estar se perguntando eu vou passar a dica é o seguinte primeiro é tem o estirão de crescimento eu gasto os dois milhões e quinhentos de comida necessário e pego meus 20 diamantes então já vamos colocar na conta 20 diamantes eu peguei em um dia é aí galera é dois milhões e quinhentos que eu gasto e são necessário que eu gasto e é necessário certo e e você fazer o seguinte você vai ter que juntar a comida aí já é a primeira tática juntar alimento comida você vai sempre observando o ranking de estirão de crescimento entendeu vai fazendo isso e vai observando conta galera gasta em média foi o que eu fiz eu juntei 200 milhões de comida e quando deu estirão de crescimento eu gastei os dois milhões e quinhentos necessário e gastei mais 200 milhões para ficar no top 50 ou seja peguei mais 100 diamantes por ficar no top 50 só aí já dá 120 diamantes certo aí galera vinha febre do ouro eu coleto os 15 milhões de ouro que eles pedem e ganha mais 20 diamantes aí dá 140 aí galera a outra tática que é muito importante a tudo isso sem contar com os quatro diamantes de objetivo e sem contar com mapa de aventura certo sabendo disso a gente vai para a próxima maneira de ganhar diamante que é masmorra como vocês podem ver aqui eu já completei não dá para mim mostrar para vocês mas nessa masmorra de diamante dá em média 20 e 25 diamantes chega até uns 30 eu acho não 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 uns 24 diamantes ou seja eu tinha 120 já dá 144 diamantes na semana então galera aí depois dessa masmorra aqui opa e depois dessa masmorra aqui vai vir uma outra que dá em média a 40 50 diamante só aí já tá 186 a 188 diamante que eu pego na semana certo então aí você já tem uma base da onde eu tiro tanto diamante correto aí vocês vão me perguntar mas não onde que eu vou tirar tanta comida assim cara vou usar hack vou fazer isso vou fazer aquilo não galera eu já explico a segunda tática que é ter gold dinheiro cesse rex tá ligado esse esse negocinho amarelo que vocês estão vendo aí na tela aí você vai me perguntar mas como que eu vou ganhar esse negócio se funciona em 60 se eu não tenho muito lendário boa administração da sua vila e eu demorei para aprender isso mas aprendi aqui estou aqui para ensinar para vocês ah mas que que é boa administração de ilha eu vou explicar o que 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 isso faz ele te dá ele corta e isso aqui vai se chama incentivo de dano incentivo de na natureza na verdade é o que que isso faz ele te dá ele cobre uma área e nessa determinada área de determinado elemento os seus monstros ganharam um bônus que fica em cima dez por cento estão percebendo certo estão percebendo isso então é necessário que você junte o máximo de monstros do mesmo elemento em um só lugar para que você consiga aproveitar o desenvolvimento dos incentivos de dano correto entenderam uma tática e é daí que você tira ouro tendo ouro que que você faz com ouro galera você vem bem aqui e planta cinco milhões sem cá de comida em uma hora correto isso só que aí é complicado tem que ter um tempinho para você juntar muito gold e juntar comida aí entra o que eu falei vão observando os tirão de crescimento quanto a galera tá crescendo quanto quanto a galera tá gastando quando vocês acharem que vocês têm o suficiente aposto em gasto em tudo que vocês têm a mas lucas como que se gasta tanta comida cara como você tem tanto monstro para alimentar explico novamente para você papai vai explicar vocês vão ficar fazendo o seguinte vão colocar cruzamento de fogo e planta com esse cruzamento de fogo e planta vai sair o panda e que que acontece o panda ele fica só 30 segundos de cruzamento entendeu e ele vai até o nível 75 você vai gastar 700 mil de comida só com panda compreenderam que você vai fazer você vai pegar um habitat de fogo e vai ficar colocando panda vendendo panda o pano panda entenderam que eu tô te falando e vão ficar fazendo isso só que tem que ter tempo e dedicação e vão fazer isso ficar fazendo isso ficar fazendo isso até que vocês têm gastado tudo foi isso que eu fiz é o que eu faço na minha primária e é o que eu fiz nessa secundária minha vocês entenderam ainda tá faltando organizar minha ilha mas eu já deu para vocês terem uma ideia do que é padrão certo vamos visitar a minha conta principal para vocês verem do que eu tô falando para vocês vamos visitar aqui para vocês verem que não é lorota a minha conta ela tem mais de 4 bilhões de dinheiro então não é lorota o que eu tô falando para vocês podem confiar no pai aqui que eu sei que eu tô fazendo beleza vamos mostrar para vocês aqui eu que eu podia entrar logo direto nela mas não quero enrolar galera percebam aqui só de água aqui ó só de fogo entenderam aproveitando incentivo aqui ó só metal aqui nesse canto aqui ó só magia vocês entenderam galera é aí que tá pegada cara entendeu conseguiu entender de onde eu tô tirando meus diamantes não é hack não é comprando não é fazendo missão galera é simples cara não é nem fazendo modo de aventura se eu fizesse missão mapa de aventura e comprasse diamante você pode ter certeza que eu tava com 5 mil diamante fácil entendeu só que aqui é na raça galera de boinha sem muito tempo porque eu sei que a galera trabalha que a galera tem outras coisas para fazer não tem tempo para fazer isso então galera essa é a tática que eu uso e eu recomendo porque dá certo e isso galera sem contar a roleta né na semana que eu falo é sem ganhar nada na roleta se eu ganhar na roleta melhor ainda vocês entenderam qual que é a tática eu vou frisar para vocês estirão de crescimento febre do ouro masmorra de diamante coleta de ouro e de comida fechou galera entenderam que eu quero dizer para vocês é essa que é a pegada galera é assim que se junta diamante uma coisa leva a outra cês entenderam o ouro que leva a comida que leva o diamante cês entenderam cara é isso mano espero que vocês tenham entendido não tô jogando sujo eu tô falando a verdade o que eu faço e o que dá certo para mim tá dando certo para mim cês tão vendo setenta diamante aí em quatro semanas só que eu tô juntando e eu tô tentando passar a jogada para vocês espero que vocês tenham entendido sejam todos muito bem-vindo aí os novos membros cara galera salve para todo mundo cara vocês são demais mano não sei nem como agradecer vocês galera e agora vamos para o aviso que eu tava falando para vocês só um tempinho hein galera pera aí galera é humilde inclusive tá vendendo uma conta de free fire quem tiver interesse aí mano passa o adlap para mim que eu passo para ele então vai falar direto com ele mano o cara é firmeza demais galera tem me ajudado bastante mano recomendo demais o canal dele é review é dica o cara ele incentiva as pessoas a serem melhor ele fez um vídeo sobre depressão para quem não viu meu último vídeo também eu falei sobre isso sobre essa parte do vídeo dele galera e o outro cara é o monstro de agentes brasil o luiz velho um cara muito gente boa velho galera o cara é demais mano ele é esses caras são foda mano sou sou muito grato deles terem divulgado meu canal porque eu tava numa fase que eu não tava conseguindo crescer eu espero que todos apoiem que todos divulguem cara entendeu vocês me ajudam demais a postar mais vídeos com frequência entendeu galera muito obrigado espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer entendeu e eu tô encerrando o vídeo por aqui galera sejam todos muito bem vindo ao canal agradeço a todos vocês e fui tchau 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 tchau